As grandes cobras são capazes de abater presas enormes. Na natureza, as capivaras passam uma boa parte do seu tempo na água, onde acabam se protegendo de alguns predadores como as onças. Porém, na água existe um predador tão perigoso quanto as gigantes sucuris. As capivaras são uma das principais presas destas cobras. Além de ser uma excelente e grande refeição, as capivaras ou ficam dentro ou nas margens dos rios. O que proporciona mais chances oportunas para as cobras atacarem. E algumas sucuris que escolhem uma capivara totalmente adulta, pode sofrer depois de engolir uma presa tão grande. Assim como essa sucuri de 5 metros que foi flagrada por um grupo de turistas após engolir uma enorme capivara, as margens do rio Paraná no Mato Grosso do Sul. Ela estava com dificuldades de mergulhar na água por conta do tamanho da presa que engoliu. A sucuri teve que se acomodar em alguns galhos de árvores para descansar depois de algumas tentativas de afundar mal sucedidas. Segundo relatos, a cobra tinha capturado a capivara pouco tempo antes. Ela fez um esforço muito grande para matar a capivara. E ficou nos galhos para não ficar boiando. Essa sucuri tem os olhos maior que a barriga. E escolheu uma presa muito maior do que deveria. Depois de comer uma presa grande como essa, uma sucuri pode ficar várias semanas ou até meses sem precisar comer novamente. Suizagem normalmente. Eu já fui na sua présidente!